Vamos embora, olha só quem apareceu já de cara, ele, o Rei Pelé, 95, tem uma cartinha dele melhor, mas essa aqui é muito bem-vinda, e vamos pro ataque agora. Temos algo promissor, Pelé e Haaland, gostei, poderia vir aquele Ronaldinho Gaúcho especial, né, mas aqui vai vir SA e temos o Puskas e o Gulitão. O Puskas tem aparecido sempre e eu sempre tô escolhendo ele, então hoje vou deixar o Puskas de lado e vou botar o Gulitão pro time, saudades Gulitão, faz tempo que ele não joga no meu time. Já deixa o likezinho pra dar aquela moral, porque eu vi errar, chegou com tudo, Icon Tote, 3 Icons de Haaland, o início é promissor. Na direita temos o Bayley aqui que é rápido demais, apesar de não curtir muito esse Playstyle Plus, tem o Iñaki Williams que é mais rápido ainda. E aí, quem você escolheria? O Bayley tem mais classificação geral, então vamos com ele. Do lado esquerdo, simplesmente ninguém, né, vamos falar ninguém porque aqui ninguém vai ajudar de fácil, depois a gente vai ter que tirar esse jogador daí. Agora atenção pra todo mundo, dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira, às 5h30, teremos live aqui nesse canal, pra quem sempre tá pedindo a sua oportunidade. A gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile, talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios, tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer, terça-feira, 5h30 da tarde, vejo vocês aqui ao vivo. Agora o momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular agora, beleza? Vem comigo que a plataforma aqui tem um joguinho chamado Mines, que é o seguinte, eu tô com 3.238, vou botar 500 pra começar e mostrar pra vocês como funciona. A parada é o seguinte, se eu conseguir o diamante, eu vou ganhando, se eu tirar a bombinha, eu vou perder, como aconteceu agora. Por isso sempre muita consciência. Lembrando que o foco da plataforma é o entretenimento, e qualquer problema que você tiver com a plataforma, você vem aqui que eles tem suporte 24 horas pra ajudar vocês. Vamos lá de novo, hein? Diamante. Diamante. Diamante, tá indo bem por enquanto. Caramba, velho, mais umzinho. Diamante. Pô, eu tinha botado 500. Vamos retirar? 1.218? Foi bom demais, hein? Foi bom demais. Meu total, por enquanto, tá 3.456. Vamos mais uma vezinha. Diamante. Diamante. E diamante, vou retirar de novo. Game 807. E a última vez. Diamante. Mais um diamante. E eu vou terminar aqui, a gente retira 4.070. Lembrando que você pode depositar aqui na plataforma e sacar via Pix, deixando mais rápido e simples pra todo mundo. Se você usar esse cupom aqui, Lucas, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis na plataforma. Lembrando que é para novos usuários. E você pode usar a plataforma no celular e também no PC. E pra completar, eles aceitam o depósito de apenas um real. Zaga. Vai, Duny. Cadê o Maldinho? Cadê o Maldinho? Aquele futuro craque. Ninguém também, né? Vou pegar essa jogadora. E agora, o outro zagueiro vai ser o Varane. Não! Puyol! E esse Puyol eu não testei ainda, hein? E este Puyol eu não testei ainda. Interessante. Até que tem uma certa velocidade, 80. E o Playstyle Plus dele é barreira. Então vamos ver como é que vai ser do Puyol. Joga na direita, né? Joga na lateral direita também, se a gente precisar. Talvez a gente precise. Claro, vai depender do que vai aparecer na zaga também. O Montiel entrou ali. E na esquerda, temos agora a Bom Pastor. Que é interessante. É uma boa jogadora também. Temos o Camavinga, que eu gosto também, hein? E aí? Camavinga ou Bom Pastor? A Bom Pastor tem mais defesa, mas perde no físico. Pô com ela. E no gol, simplesmente, Halisson Tote. Vários icons, um Tote poderoso. E o Haaland, que também é bom. O time tá prometendo. Vamos ver se o banco de reserva também vai ajudar. Aqui eu vou pegar o Di Gregório. Precisamos de zagueiro e lateral direito. Zagueiro e lateral direito. Pô, talvez o Klaus ou essa zagueira aqui. Tá, vamos trazer essa zagueira aqui mesmo. Pronto, vamos botar ela no time titular. E agora um lateral direito, hein? Pô, não veio o lateral direito. Veio o esquerdo. Já tá cheio de lateral esquerdo. Isso não. A gente vai ter que caçar um lateral direito ainda nesse draft aqui. Aqui esquece, hein? Epelu. Precisamos de um meio campo pelo lado esquerdo também. Olha o backhand que eu não testei ainda, velho. Ele joga de meio campo central. Os dois playstyle plus dele é cobrança de falta, bola parada e passe de GPS. Também tem um chute colocado, tem cavadinha. Com certeza vai ser muito bem-vindo aqui, hein? Mano, o negócio agora era botar o Baile na esquerda. Se ele fizesse a esquerda, seria lindo. Mas o danado não faz. Então, por enquanto, ele foi pro banco. Messiinho. Grealish. Vamos ter que ir com o Grealish. Só pra fechar o lado esquerdo. Messi não faz o lado esquerdo, nem buscas. É, vai ter que ser aqui o Grealish pra gente já matar o lado esquerdo pra não ter problemas. A gente precisa de um lateral direito ainda ou um zagueiro. Que daí a gente bota o Cuiol na lateral direita. Temos o Kivarinha, temos o Musiala aqui que é bom demais. Também joga de meio campo central. Vamos trazer ele pro time. Hum, aqui, cara. Temos um lateral direito, hein? Temos ele, hein? Chegou, hein? Pra dar aquela força. Agora uma coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Fazer essa troca. Pronto, agora vai fechar o entrosamento. É assim. Nosso meio tá formado, hein? A não ser que apareça um meio campo esquerdo melhor que aquele Grealish. Que seria também excelente, né? Mas não sei se a do Niai vai mandar. Um zagueiro melhor também seria bem-vindo pra gente fazer uma dupla interessante com o Puiol. Mas também não sei se a Niai vai mandar. Oh! Eu precisando de lateral direito o tempo todo. Agora ela manda o Frimpong e manda o lateral esquerda. Como a nossa lateral esquerda já é muito boa. Eu vou pegar o Frimpong. Cara, mas eu gosto dessa jogadora aqui também, velho. Ai, ai. Vamos pro Frimpong. A gente melhora um pouco mais nossa lateral. Vamos fechar com quem, hein? Hum... Que isso? Sem condições, né? Dá pra gente botar o Messi no GSA. Teria que tirar o Pelé. Dá pra botar o Messi na frente. Teria que tirar o Haaland. Cara, não sei nem o que eu faço. Na moral mesmo, hein? Talvez o Messi comece o jogo no banco e a gente vai vendo. Uma dessa eu jogo até o Pelé no lado esquerdo, lá no lugar do Grealish, hein? Pelézinho corre, pô. Sei lá, vamos ver. Pô, pra completar com chave de ouro, esse treinador aqui nos deu o máximo possível de entrosamento. Então o time ficou bom, cara. 91 com 33 de entrosamento. Vamos lá pro jogo. Esse é o time adversário, hein? Cheio de Icon também. Já deu pra ver o cara jogar direitinho. Ô, bola. Caramba, mano. Quase que a gente toma. Ô, não foi falta, não? O Juiz mandou... Cara! Tinha muita falta isso, hein? Pelitão, boa jogada. É o Beckham. Hum, golaço. E foi pênalti, tá? É que, óbvio, foi gol. Aí o Juiz deu gol. Mas o goleirão fez pênalti. E o Beckham já mostrando seu valor. Um a zero. Cuidado. Boa. Beckham é bom, hein, mano? O pong é rápido. Ele desce pro ataque, na moral. É o Pelé. Tapinha do Pelé, mano. Tapinha de nojo. Dois a zero. O cara se mandou. Foi embora. O cara tem um Alisson Totti. Messi. Passado o ataque dele. Embaçado o ataque dele. Cara, já vi que vai ser dureza. Já vi que vai ser dureza. O cara é bom. Nossa, na trave. Tem rebote. Pegou na trave. Chance perdida. Não deu em nada. Qual bola? Olha o Haaland. Ah, que milagraço. Um golitão. Cadê o Haaland? Toma. Alisson, agora não vai dar pra fazer no lagre. Pelé. Pelé tá jogando muito, hein. E eu nem usei o Messi ainda. O Messinho tá esquentando o banquinho. Do outro lado, lá. Cara, essa bola era lá do outro lado. Não. Sem querer, chutei. O Becker tá jogando muita bola. O Willis. Voltou pra ele. O leitão. Ah, Alisson pegou bem de novo. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa, Alisson. Ó o Haaland. Solta pé. Pesaça. Vai Haaland de novo. Pegou bem. Ai, olha o soco que ele deu. Acertou certinho o Haaland dele. Jogado. Haaland. Haaland. Uh, golaço. Contra-ataque absurdo. 2 a 0. Ah, foi falta. Não foi. Becker. Quase. É o Haaland. Tô jogado. Vai. Ah, golaço. Botou o cara na roda, mano. O time botou o cara na roda e o Becker fez um golaço. Esse Becker é muito bom, tá? Que cartinha boa. Bola. Vai. Quase mais um. Olha a bola. Rapaz. Mais um minutinho de jogo. Ah, eu toquei errado. Devia ter chutado no gol, mano. Pegou o Willis. Quase, quase, quase. Guarda o do Willis. Oh, Pelé. Pelé. Pegou o Willis. Tentei. O golitão. Ah, vai brigar. Deu. Messi entrou agora. Messi. Toma. O cara saiu com o goleiro. Toma. 4 a 0. Guardaço do Messi. Entrou agora. Haaland. Haaland. Oh, Haaland. Por cima. Quase. Ah, não. Cozinha assim, não, pô. Messinho dele deixou dele. Olha o Messi. Ah, esse faz, mano. Ia ser um absurdo. Olha o Haaland no meio. Ah, que defesaça. O Messi brincou, hein. Ah, se faz. Olha o Messi. É o pênalti, né, meu amigo? É o pênalti, né, mas beleza. O juiz não deu. Tudo bem, vai acabar o jogo. Acabou-se. 4 a 1. Me deu uma amassada forte, tá? E a verdade é que aquele backhand ali é muito bom. Existamos aquele backhand e ele é apelãozinho. Inclusive, foi o melhor dessa partida aqui, tá? Ele teve um gol e uma assistência, mas ele jogou muito. E é isso. Mais uma cartinha testada e aprovada. David Beckham é bom demais. Tamo junto e até mais.